Música O segurado não precisa mais ir às agências da Previdência Social para saber quanto tempo falta para a aposentadoria por tempo de contribuição. O diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro, explicou durante participação no programa Por Dentro do Governo como funciona a nova ferramenta online. A calculadora da Previdência, que está lá no processo, no site do meu INSS. Você se logando, você consegue entrar dentro do meu site, você vai ter lá um ícone chamado Simulação de Tempo de Serviço. A hora que você clica lá, ele já puxa toda a sua informação de vínculos empregatícios hoje que está no INSS. E essa informação de vínculos empregatícios, ele já te dá o tempo de serviço que você tem, quanto falta para você aposentar e quantos pontos você tem para a regra do 8595. Então hoje já está disponível no site, entrem lá, façam a sua senha. Existe um processo para você fazer a senha, para entrar no aplicativo, mas é todo virtual. E você consegue fazer a sua simulação de tempo lá e saber a sua situação junto à Previdência Social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho